Opa, e aí meus caros amigos da Elite Clássico, aqui é o Esu, tô de volta com Mega Man Legends, episódio de número 4. É meus caros, eu estou na frente dessas ruínas aqui, porém eu decidi que eu não vou explorar elas agora, eu vou seguir história. Porque os Bones, os Piratas, eles estão atacando pra cá agora, eles querem invadir os Subgates, que são as Dungeons principais do jogo. Eu estava procurando por cogumelos do outro lado da passagem, quando um tanque apareceu do nada. Eu vou sair daqui, pô, ela corre rápido. E muito rápido. Nós temos que comprar a Miss Tron o tempo que ela precisa terminar o robótico. Ok, todos, se você quiser. Vamos mostrar a Miss Tron o que nós podemos fazer. Eu vim para te apoiar, Mega Man. Eu talvez não pudesse fazer muito, mas se você estiver em problemas, Vim para dentro do carro, ok? Eu vou te voltar para a segurança. Ok, só um pouquinho mais, Mega Man, estamos quase lá. Se você estiver em problemas, use a Carte da S.H.I.E.L.D. Nossa, fui fuzilado aqui. Ainda bem que o meu escudo estava ativo. Ok, ele se reparou sozinho, ainda bem. A quantidade de dano que eu levei. Com o capacete, eu acho que fica mais difícil levar knockback, né, ser derrubado e perder o escudo. Mas não significa que eu não vou perder, né. Só reduz as chances. Ai! Desculpa, Mega Man. Mega Man... A Rô me atropelou. Nossa, eu estou levando muita bala aqui. É, não fique na frente da Rô. Mega Man, você está bem? Ela acaba te atropelando. Droga. Pensei que éramos amigos, colegas de trabalho. Espera aí, quem é que está me... Ah, é que está me atropelando. Agora o escudo está detonado. Não, não se reparou sozinho. Olha, que bom. Ah, que bom. Esse tiro aqui, ele vai muito longe, ele causa muito dano. Bom, quando eu melhorar ele, ele vai causar muito dano, né. Ok. Hã? Tem uma ponte? Eu vou arragar, Mega Man. Deixe-me de novo. que eles entrassem nas ruínas. Nós que vamos entrar e pegar o tesouro daqui. E é claro, a gente está querendo resolver o mistério dessa ilha também, né. Existe um enorme mistério nessa ilha. Um mistério terrível. Ok, vai ter muito diálogo aqui, Então eu vou me manter quietinho na maioria das vezes, mas vamos lá. Você pode me ouvir, MegaMan? Estou procurando leituras de alta energia de perto. Parece que é um refractor. E um grande também. Está o refractor guardado? Muitos refractores de alto nível são protegidos em algum tipo de guarda. Você vai ter que olhar para o console de controle e desativar o shield. Nada? Parece que o refractor está perdendo. Provavelmente está escondido em algum lugar perto. Você vai ter que encontrar. Lembre-se, pode haver mais de um refractor também. A gente precisa de três chaves iniciadoras para... ...remover a barreira e pegar o refractor. Então vamos à procura. Ok. Esse ninho aqui com esses bichos voadores... Eles dão muito dinheiro. Aqui é o melhor local para você farmar, né? Dinheiro no game. Pelo menos é o que eu acho. É uma opinião minha. Tem uma porta bem aqui, mas eu não vou entrar agora. Atira para abaixar a porta. Embaixo tem uns inimigos bem poderosos, ó. E rápidos. Eu vou tentar evitar eles. Que eles combam em você e... Causam muito dano. Olha quanta grana. Está sumindo tudo? Não, não sumi não. Ah, caí. Opa. Fui visto. Por quem? Aqui. É só isso. Aqui. 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 Você tem uma das chaves. Você encontrou algo? Estou pegando um sinal de fome. Essa deve ser a chave. Continua olhando. Tem provavelmente alguns mais escondidos em algum lugar. Tem uma das chaves. Tem uma das chaves. Ah, droga. Acabei caindo de novo. Ah. Fica de olho nessas paredes aí, ó. No chão. Que às vezes tem buraquinho. Só que eu acho que tem um perto daquela porta. Eu já vou chegar lá daqui a pouco, então. Eu vou por aqui. Eu estou enrolando bastante aqui. E vai sair daqui, isso sim. Estou só ouvindo os passos do inimigo. Vamos ver o que temos aqui. Uma boneca velha. É, não é exatamente uma boneca. É mais uma estátua, né? Mas tudo bem. Esse é um item... É... É um item... Como que eu posso dizer? Um item arqueológico. Depois eu explico um pouco mais sobre eles. Vamos ativar isso aqui. Liga a esteira. É. Kit de granadas. Ok. É para levar para a Ro para ela fazer o lança-granadas para a gente. Será a primeira vez que você foi a diga, Mega Man? Eu não estava acostumada a ser um espalhista. E você acabou se perdendo na terra por três dias. Lembra? Nós fomos felizes que o Grant veio para nos ajudar. Eu não sei o que eu teria feito se ele não estivesse lá. Você pode ir em cima. Ok. É, itens arqueológicos, né? São alguns itens que o Mega Man não vai ter nenhuma utilidade, né? Ou de doll, por exemplo. Alguns itens que você vai poder utilizar para fazer certas doações. Existe museu nesse jogo. E doar itens arqueológicos, de valor arqueológico, né? Pode te garantir uma recompensa, né? No final de tudo. Tá, ali tem um compressor de lixo. Cuidado. Para não ser pego. Deixa o baú... Tem algo ali. Parece que é algum tipo de compactor ou algo. Tem algo ali. Você encontrou outro starter? Isso é verdade. Só um outro para ir. Tem que estar aqui em algum lugar. Tem que estar aqui em algum lugar. Se eu sair por essa porta... A gente viu ela, né? Quando eu... Falei que dava para ver por cima. Tem um buraquinho. 2300 yenes. É muito dinheiro. Ah, quando eu falei sobre farmar naquelas... Naqueles ninhos, né? Coméia, sei lá. Se você preferir falar assim. Você tem que sair da dungeon e voltar para eles respawnarem. Mas eu não vou fazer essa... Coleta de dinheiro agora. Eu nem sei se eu vou fazer, para falar a verdade. Tá, esse chão ele quebra. Vocês já viram, né? Eu não falei nada porque... A Rose estava falando. Ok. Essa é uma dungeon bem pequena, para falar a verdade. Essa é uma dungeon bem pequena, para falar a verdade, então. Tranquilo. Tem um baúzinho. Spring Set. Isso é maravilhoso. É um item que vai permitir que a gente prosseguir bastante. Não parece que há nenhum grande Reaverbot aqui. Mas ainda... Você melhor ficar no seu pé. Para session? OK. If we go. Um buraca na parede. Um osso velho... É, outro item de valor arqueológico. Ok, duasальное valores. Feito ontem na parede. Parede a uma arqueiometer. Isso é tudo! Agora você deve estar capaz de acessar o console. Você deve estar capaz de acessar o console. Abaixar o escudo. Nada está... Está acontecendo? Não! 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 É uma caneleira na verdade! Tudo bem! Não são exatamente bota! Ó! Caramba! Aí sim! A gente viu o upgrade nesse aqui! Tá! Eu vou descer de novo na dungeon! Para continuar explorando por aqui ó! Nesse lado mais alto! Eu acho que aqui é conectado com uma dessas ruínas subterrâneas da ilha! Acho não! Tenho certeza que é! Ó! Falando! Tem inimigos! Opa! Muito bem! Tem uma área completamente vazia aqui! Vazia nada! Tem uma saída aqui e uma subida aqui! Tem buracos aqui também! Vamos ver se tem dinheiro! Ou alguma outra coisa! 9.240 zen! É muito dinheiro! 820! Ah! Podia ser outros 9.000 né! Basicamente 10.000 zen! Coletados só nesses dois buracos! Deixa eu ver o que tem aqui embaixo primeiro! É um baú! Olha! Eu já ia ignorar essa parte aqui! Rollerboard! Hum! Um item para Roll fazer algo para o Mega Man! Isso vai ser muito importante também! Ok! Vamos subir então! Vamos continuar explorando essa parte aqui! Tá! Aqui conecta! Com aquela área que eu estava no vídeo anterior né! Mas Holy Ennis! Eu passei por aqui... Eu não tinha muito o que fazer porque... Eu não alcançava com pulo baixo! Eu vou subir! Não tem algo que eu quero! Eu vou subir! Toma bomba. Ok. Ixi. Perdido aqui. Buster Unity. Ok, isso é uma Buster Pará. Eu acho que isso aumenta dois atributos de uma vez. Mas eu não sei se eu vou equipar ele não. Eu gosto dessa configuração que eu estou usando por enquanto. Vamos dar uma olhada nele. Buster Unity. Aumenta um ponto de ataque e dois de alcance. Porque se eu aumentasse dois de ataque e dois de alcance, já substituiria os dois que eu estou equipando ao mesmo tempo. Oh, uma bomba-worm maravilha. Mas alcance... Às vezes eu prefiro velocidade, ou melhor dizendo, energia, do que alcance. Isso depende muito da ocasião. Para a gente poder fazer essa troca. Tem um baú aqui. Um baú não, uma porta. Eu não sei porque eu falei baú. Tem outra aqui. Para onde eu vou? É... Os dois locais estão interconectados. Eu vou sair neles mesmo. Aqui é o começo, né? Da... Como é que eu posso dizer? Deixa eu abrir o mapa. Eu sei lá... Aqui me leva para... Para o mercado, né? Para antes do mercadinho. Ok. Eu falei que era tudo interconectado? É um mundo aberto? Tá, vamos ver. Tem uma entrada aqui. Primeiro eu vou ver aquela porta. Depois eu vejo essa área aqui. Eu acho que uma área leva a outra. Eu tenho quase certeza disso. Eu vou dar uma grande volta. Mas eu vou encontrar tesoura. É isso que importa. Tem que sair daqui. Nossa! 1620 Zenes. Tá vazio. Ok. Será que eu posso subir nesses locais? Aqui tem outro item. Escudo velho. O escudo velho é um item arqueológico. O Mega Man não utiliza o escudo nesse jogo. Que pena. E é velho, né? Tá, eu nem sei onde eu estou indo direito. Tem um outro caminho lá atrás, né? Que eu posso alcançar com pulo alto. E tem aqui... Eu tenho certeza que vai me levar para aquela outra porta mais embaixo. Então... Vamos... Já que eu estou por aqui, eu vou fazer essa etapa aqui mesmo. 2.000 Zenes. Tá, destrói a antena ali para os robôs estarem parados. Epa! Não estou conseguindo acertar. Tá, ele parou completamente. Nossa, o pulo do Mega Man ficou muito alto agora. Um pouquinho difícil de controlar. Não, não é não. É tranquilo. Uma subida aqui também, né? Tem muito lugar para a gente explorar agora, né? Agora que temos o pulo alto. Deve ter rumo. Aqui dá pra me levar. Certo... Não... Não segmento. O caminhogeria é um susto, ó. E aqui é de 2012. Deve ter rumo aqui. Ent coração... Então tocha um G3. Tассi剣 da raizão. Vão ser Por isso da Pinoele мне teranov. Cara, eu tô pegando muito dinheiro aqui Esse é bom Deixa eu ver aqui o mapa rapidamente Tá tudo certo Tá tudo certo, mais ou menos, né? Porque ficou faltando algumas coisas ali Pô, levei dano aqui de bobeira, hein? Oh, olha só O que temos aqui? Ei, você tá descendo Ela tá descendo Tá, e aqui? Vai levar a gente pra onde? Nossa, eu tô dando uma volta pela ilha Pelo subterrâneo Ok Rapid Fairy Barrel Isso aqui Não é Buster Party Mas serve pra fazer alguma coisa Leva pra Row Tá, aqui tem uma dessas paredes que eu não posso quebrar Nem granadas quebram elas Algumas pessoas dizem, né? Que as granadas E a Power Red Buster Quebram essas paredes Se elas estiverem com O poder de fogão no máximo, né? Sai caro fazer isso, hein? Eu prefiro não fazer isso E deixar pra quando eu conseguir a broca Sai muito mais barato Tá, eu tô no estado crítico Zero de vida Vou usar um Isso aqui Pra dar Ah, curou cinco pontos Escutando os passos Ali Ah, ele se matou Ele jogou a bomba Bateu nesse negócio E voltou nele Burro Tem um robozão seguindo a gente Não para Ah, 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 ah Tomei Quero pegar essas coisas aqui Vai sumir Ah, sumiu Graga Esse aqui é o primeiro chefe, né? Se eu derrotar ele Eu vou ganhar bastante grana Bom, mas eu não tô numa situação muito boa, não, hein? Ah, eu acho que aqui é um bom local Pra eu lutar contra ele Ok, ele parou Tem uma granada Tá ficando sem missão, velho Acabou Tudo bem Tem muita resistência Nossa Se eu tivesse mais poder de fogo Deixa eu ver aqui Aumentar pra três o poder de fogo aqui A gente ficou verde Nossa Ah, ele já tava morrendo É Quanto mais você Aumenta a força do tiro A cor dele muda, né? Ficou verde porque tá no nível 3, né? Tá, eu vou botar de volta como é que tava antes É um pouco mais seguro Turbo Charge Ok Só dando uma olhada aqui Pra onde eu tô indo É verdade É verdade Aqui Posso descer por aqui Isso aqui vai me levar pras ruínas Perto de Cardon Acredito eu Mas eu sinto que ficou faltando alguma coisa Não ficou? Acho que sim Acho que ficou faltando alguma coisa Um local alto quando eu alcançava, né? Bom, felizmente eu tenho Fast travel com a Rua Então a gente não perde muito tempo indo e voltando Não tanto, né? Tá, realmente eu já passei por aqui Aqui Qual foi o local que eu não fui porque era muito alto? Não consigo lembrar Era aqui Vamos ver Eu achei que era aqui mesmo, hein, pessoal Deixa eu ver Isso mesmo Eu peguei esse baú Mas eu não segui o caminho que tinha aqui Vamos ver, vamos ver Pior que tem esses inimigos aqui Eles são bem fortes Eu vou tirar aqui A Special weapons Vou desequipar Remove E vou ficar só com o chute Vou revirar essas tartarudas aí Pra poder acertar o ponto fraco delas Já não tenho munição mesmo, né? De granadas Um objeto 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 brilhante Epa Isso aqui Isso aqui é complicado E o bichinho ali tá de cabeça pra baixo Vamos prosseguir com muita calma aqui Aham Ih, ele ficou ali num ciclo sem fim Au Vou acabar morrendo Tô com pouca life Não tenho mais nada pra me recuperar aqui Tá, se você ficar atirando bastante Eventualmente ele Fica virado, né? Mas demora um pouquinho mais Porém é mais seguro Uh, energia Ótimo Chegou bem na hora Que medo Mais energia pra mim Obrigado Pô, de novo esse cara Tá, ali só fica um pouquinho, né? É, virada de cabeça pra baixo Tem que aproveitar e chegar um pouco mais perto Pra causar o máximo de dano possível Tô com medo Tô com medo Ah, aqui tem paredes Essas paredes medianas Eu acho que elas podem ser quebradas mais facilmente com granadas e Powered Buster Mas eu não tenho munição mais Eu volto aqui quando eu tiver a broca E aqui também Tá, eu passei todo esse sufoco por nada Pen light Ok Caneta de luz, sei lá Não sei Eu vou levar todos esses itens pra row Eventualmente E essa área toda que eu vou investigar mais tarde Quando eu tiver A capacidade pra tal Bom, eu vou então voltar, né? Pro carro Os inimigos não vão respawnar, eu acho Isso é bom Porque eu não tô com muita life Só cuidado com as armadilhas Peraí, qual o caminho mais rápido pra sair daqui? Agora eu não lembro Pô Deixa eu ver se não tem mais nenhum buraquinho por aqui Acho que não Aproveito pra completar um pouquinho os bloquinhos do mapa Porque eu gosto de fazer isso Ah, tem um aqui Ah não, mas esse eu já vi, né? Eu já peguei esse aqui Ok Então eu acho que por aqui é mais rápido de sair Não sei É, isso mesmo O baú armadilha tá ali Não, esse é o baú comum A armadilha já não tá mais aqui Os inimigos nem respawnaram Olha só, que coisa estranha Então Tá, né? Que bom Aqui a saída aqui Beleza Preciso salvar o jogo E recuperar minhas energias E munições também, né? Ah sim Tem que reequipar, né? As granadas Sim Você pode equipar e desequipar as suas sub-armas, né? Mas só que você tá carregando Ou seja, você só pode carregar uma sub-arma por vez Em outras palavras Você não pode equipar sempre que você quiser Você carrega uma arma Equipe e desequipa ela quando você quiser Mas você não pode trocar por outra A não ser no carro Beleza? Então, tendo explicado isso A gente tem que preencher isso aqui no mercado, né? Esse sub-tanque aí Porque eu quase morri E a gente termina por aqui Vamos ver se vai ter desenvolvimento de itens Para o próximo vídeo Mas isso no próximo vídeo, né, galera? Então Muito obrigado aí por tudo Por estarem assistindo até aqui O meu canal vai estar na descrição E é isso aí Meus caros Elite Clássicos Eu vou ficando por aqui E a gente se vê aí numa próxima oportunidade Tchau, tchau! Tchau!